E aí galera seja bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Dino Feliz galera Nesse vídeo eu vou estar falando pra vocês sobre esse celular aqui ó o iPhone 8 Ele tem gravador de tela galera pra quem tá com dúvida aí se o iPhone 8 é esse da conta que tem gravador de tela sim ou não E a resposta galera é sim o iPhone 8 tem sim gravador de tela galera Pra quem não sabe eu já tive um iPhone 8 desse beleza e ele tem gravador de tela Beleza se você tá continuando aí pensando em comprar um Espero que eu tenha ajudado a vocês ou se você tá olhando por curiosidade também É galera eu quero pedir ajuda de vocês pra tá deixando o like aí no vídeo pra se inscrever no canal E deixar aí nos comentários qualquer dúvida que você tiver e ideia de vídeo pra mim tá pegando aí pra mim tá tentando ajudar vocês aqui o máximo que eu puder Tirando a dúvida de vocês beleza galera tirando a dúvida de vocês Então valeu galera e tchau fui E aí